Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou estar demonstrando para vocês como calcular a média, média aritmética no Excel. Bom, aquela forma que nós aprendemos na escola, nós temos que somar os valores aqui, né, que nós queremos, o intervalo de valores que nós queremos tirar a média, né, somar todos e dividir pela quantidade de valores, né, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido por 6, nós temos a média do intervalo de valores aqui, que nós queremos extrair a nossa média. Bom, mas se fossem uns 200 valores aqui, ficaria complicado extrair essa média aqui, 1 por 1, ou até mesmo, se você for fazer na calculadora, ficaria complicado. O Excel, ele dá a possibilidade, ele tem uma função que se chama média, que facilita essa vida, facilita a nossa vida. Nós fazemos igual média, abre o parênteses e seleciona o intervalo de valores que nós queremos extrair da média. fechamos o parênteses, dê um enter, ele tira a média para nós. Uma outra possibilidade de tirar a média é com subtotal, nós digitamos igual subtotal, selecionamos aqui a média, é 1, um ponto e vírgula, e selecionamos o intervalo de valores. Fechamos o parênteses, e ele faz a média aqui para nós. Tá, mas qual é a diferença? Então, outra é mais fácil. É, a outra é mais fácil, mas porque esse daqui, ele é um pouquinho mais completo. Bom, se nós utilizarmos aqui o autofiltro, e vamos supor, ah, eu quero saber a média de vendas das mulheres, que foi da Carla, da Francisca, e da Joana. Ele automaticamente, ele calcula a média aqui para nós, ó, a média de venda só das mulheres foi de R$61,33. Ah, agora eu quero saber a média só dos homens, que é do João, do Paulo e do Ricardo. Ele dá uma média de R$45,00. Então, aqui a gente já consegue comprovar, que a média de venda das mulheres é superior à dos homens. E se nós utilizarmos a função média aqui, se nós selecionarmos só as mulheres, ele não calcula automaticamente para nós. e até some os valores aqui, mas se a gente colocar aqui a média de vendas, ele não calcula, ele fica no valor total. Já o subtotal, conforme a gente vai trabalhando com o autofiltro, o autofiltro, ele vai fazendo esse cálculo automático para nós. Bom, pessoal, espero ter ajudado, ter contribuído com vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.